Seja muito bem-vindo de volta. Eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de fechamento de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, agenda de dividendos, carteira recomendada, fluxo de investidor estrangeiro e também vamos passar pelo S&P 500 e pelo Petróleo Brand Futuro. Petrobras decolando 2,23, Datacom, Cogna subindo mais de 8%. A gente vai falar de tudo isso direto ao nosso mercado gráfico semanal. A semana ainda é negativa, a gente quer virar essa semana no diário. Um dia que foi, voltou e ficou levemente negativo. Por hora é levemente negativo. Olha o gráfico de 60 minutos. O mercado abriu, deu uma pancada lá em cima, voltou, estopou muita gente e agora está andando de lado. No fechamento de mercado de sexta-feira passada, com a mínima do dia, o mercado chegou a estar negativo 1,40, mas agora a gente tem uma semana de 0,73 negativo. Quando a gente vai para o índice, você descobre como foi o dia. A abertura do mercado foi lá embaixo, depois uma pancada para o alto, mínima do dia, tentativa de retomada na par da tarde. Com baixo volume, o mercado andou de lado, levemente negativo. Olha a linha dados de mercado. O dólar, esse é um gráfico diário. O dólar está positivo 0,20 agora, encarando média de 9 como resistência no diário. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Direto aos percentuais do dia. Olha aí, rapaz, o mercado negativo 0,24, dólar para o alto 0,15. Ações que se destacam na ponta comprada. Cogna, 8,10. Eduque, 3,71. Pets, 3,43. Embraer, 2,68. Petri 4, 2,40. Petri 3, 2,29. Erridor, 1,81. Para baixo. E para baixo com vontade. Azul, descendo 5,42. Ipera, 4,03. E GTI 11, 3,50. SMTO 3, 3,24. Açai, 2,98. LWSA 3, 2,74. E Magalu, 2,80. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora nós temos o S&P 500 negativo 0,52. E o petróleo Brent positivo 1,28. O S&P 500 subiu, encontrou a média de 21. Rapaz, não está conseguindo passar por aqui no diário. A semana está positiva. O S&P tenta a retomada. Aqui, a agenda de dividendos. Petrobras está subindo forte hoje, porque hoje é data com quem permanecer comprado até o final do dia. Vai receber no dia 20 do 6 e dia 20 do 5 esse dividendo de 54 centavos. E é por isso que a ação vem galopando hoje. Para além disso, olha aí a notícia. Petrobras aprova 21,9 bi em dividendos extraordinários. E tem uma parte igual a essa que pode ser liberada ainda esse ano. Então, o pessoal está comprado na ação. Fluxo de investidor estrangeiro na Bolsa. Dia 23, 928 milhões de saída de investidor estrangeiro da Bolsa. Continuamos, rapaz, apanhando por aqui com o investidor indo embora. Carteira recomendada. No vídeo de ontem, a gente abriu a carteira de dividendo. Hoje, na abertura de mercado, as small caps. E agora, nós vamos abrir a carteira buy and hold. E o que você faz por aqui? Anota o percentual de peso de cada ação. Está vendo aqui? Aqui você anota o ticket, o nome da ação. Aqui tem PL, PVP. Está tudo bonitão para você. É só dar um pause, anotar tudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com o CEMIN3. A pedido de vocês, esse é um gráfico semanal. A ação ficou muito sobrecomprada. Longe da média de 21. Buscou a média. Perdeu a média. E vem acelerando no movimento para baixo. Essa semana está negativa 6,42%. A gente vai para o diário, está descendo hoje 1,78%. E no gráfico de 60 minutos, não tem sinal de retomada. É aguardar, viu? Usem 5. A ação desceu. Seu amigo Dom avisou, olha, não é ioiô. Já chegou a descer 19% nesse movimento. Na semana está negativa 17,23%. No diário, 2,40% para baixo hoje. Avisei que não era ioiô porque desceu. O pessoal comprou, desceu ainda mais e muito mais. Por isso, tenha prudência e aguarde nos 60 minutos uma retomada pelo gráfico. O pessoal do 3 está colocando dinheiro no bolsito. JHSF3 está positiva 1,20% no diário. Quando a gente vai para o semanal, está negativa 0,93%. A semana ainda é negativa 60 minutos. Tem o pessoal comprado no R$4,28. Quem está fora, dá para fazer um bom estudo. Quem está dentro, alvo e stop. E deixa o mercado trabalhar. Klabin, olha aí, rapaz. Negativa 6,46% no semanal. Que andou feio no semanal, olha aí. E quem sabe, vem buscar a média de 21% no semanal. Então, pode ter mais correção por aqui. No diário, está negativa 2,33%. Quem está comprado não está feliz. E o gráfico de 60 minutos não tem nenhum sinal de retomada. O melhor aqui é aguardar. Se você está comprado, protege a sua posição. Petrobras subindo bonitona. O candle diário, 2,72% para o alto. Quando a gente vai para o semanal, 4,49% positiva na semana. Perto da sua máxima histórica, com uma semana tão negativa na B3. Ela vem remando contra a maré. Já está entrando na sobrecompra. Se afastando da média. Quem está comprado tem que cuidar dessa posição. E quem está de fora, só observa. Todas as operações aqui deram dinheiro. Se você não pegou as melhores operações por aqui, rapaz. Devia estar inscrito e acompanhando o canal. Agora, comprar depois que foi essa perna toda, aí você assume o risco desnecessário. Viu? Vale. Olha aí, negativa 2,25 hoje. E vou dizer, me parece pouco para um dia onde sai balanço, o mercado não gosta e o milhão de ferro cai. Então, hoje, ela buscou a média de 21 no diário e continuou dentro desse caixotão onde há dias ela vem nessa faixa de preço. Nada muito sério por aqui. Gráfico de 60 minutos. Tem um pessoal comprado no 6265. Não foi no alvo. Também não foi no stop. É operação em andamento. E quem tem tempo para fazer um bom estudo, continua valendo esse ponto. Aqui é um mega caixotaço no 60. Nada além disso. Nós temos agora Banco do Brasil, que fez máxima histórica. Uma perna de alta maravilhosa. Seu amigo Dom avisou que estava sobrecomprado no IFR. Ficou longe da média de 21, buscou a média, perdeu a média. Três semanas em que a ação só desce. Na semana, ela está negativa 1,34. Nada. Para uma semana tão difícil, nada demais. Hoje, ela está negativa 0,55. E no gráfico de 60 minutos? Subiu. Desceu. Não é a operação técnica swing trade, mas dá para colocar uma linha aqui para o pessoal da ponta comprada. Quer a marcação no vídeo de abertura de mercado amanhã? Às 9 horas da manhã? Coloca nos comentários e compartilhe o vídeo. Você acha que esse vídeo faz diferença? Te traz conhecimento? Pois eu peço a você. Compartilhe o vídeo com todo mundo que você sabe que investe. Coloca aí no grupo da família, no grupo do mecânico, grupo da igreja. Ajuda aí o seu irmão que está ou que não está na bolsa a descobrir esse mercado. E olha, um mercado de muitas oportunidades agora para quem investe a longo, longuíssimo prazo. Viu? Embraer fez máxima histórica. Ficou sobrecomprado no IFR longe da média. Desceu, rapaz. E olha aí. Saiu da sobrecompra. Está com semana positiva. 4,27% positivo na semana. Quando a gente vai para o diário, 2,97% de alta hoje. E gráfico de 60 minutos. Tem um pessoal comprado pelo risco. Eu não estou na operação. Se você quer marcação no vídeo de abertura de mercado, coloca nos comentários e compartilhe o nosso vídeo. Marfrig entrou num caixotão no gráfico de 60 minutos. Andando de lado aqui. O pessoal da Ponta Vendida quer vender. Se você quer linha vermelha em Marfrig, coloca aí nos comentários e compartilhe o vídeo. Operação técnica bonitona na Ponta Comprada. Não tem, viu? Paciência por aqui. Magaluc continua para baixo. Parece que vai fazer grupamento. Coloca aí nos comentários se você está por dentro de tudo. A ação só desce. E aqui a gente tem R$1,30. Está vendo aí? Como mínima. E se perde esse R$1,30, fica feio demais esse movimento. No 60 minutos, não tem nenhum sinal de retomada. Perdeu o fundo, o pessoal bateu na venda e está colocando dinheiro no bolseto. Bia, tem nova mínima histórica, rapaz. Anota aí R$5,52. E quando a gente vai para os 60 minutos, não tem nenhum sinal de retomada por aqui. Tenha paciência. Porque com o mercado difícil como está, essas ações do varejo tendem a apanhar. Magaluc está apanhando não só por causa do varejo, mas também por causa do grupamento. O mercado penaliza. Mas nós temos a nossa economia muito mal das pernas. Nós temos a taxa de juros que podia descer com mais força. Que parece que não vai descer com tanta força assim. E o mercado preocupado com o que pode acontecer daqui para dezembro. Muita coisa vai acontecer. Inclusive, a troca do presidente do Banco Central, que já vem trazendo temores ao mercado financeiro. Então, prudência por aqui. E RBR3 vem demonstrando força, mesmo em semana difícil. Quando a gente joga no semanal, está positivo a 4,41 no semanal. Fazendo o mesmo movimento que Petrobras, que está pagando grande dividendo. Quando a gente vai para os 60 minutos, tem o pessoal comprado. Teve linha no vídeo de abertura de mercado. Tem uma linha aqui para o pessoal que gosta de mais risco. E olha aí, rapaz. Já colocaram dinheiro no bolsito. Bateu o primeiro alvo. Stop acima da entrada. Agora cuida da operação. A empresa está demonstrando força em mercado difícil. Depois de tocar o R$38,07, já fez uma perna aqui, olha, de mais de 8%. Eu estou de olho por aqui, viu? Dona Oi, está 1,52% positiva hoje. Melhor que qualquer negativo. Operação técnica na ponta comprada. Tem linha no vídeo de abertura de mercado. Eu vou colocar aqui para você. Vou colocar também no card o short que nós fizemos 7h30 da manhã. Todo dia sai vídeo. 7h30 da manhã, o vídeo de 30 segundos. 9h da manhã, o vídeo de abertura. E 18h, o vídeo de fechamento. Então, se inscreve por aí para não perder nada, viu? E agora, Cogna, que está subindo 8,50. Quando a gente olha no gráfico diário, buscou a média de 21, tentou romper a média e a média disse. Ei, vai aonde? Não é assim, não. Eu sou soberana. Segura por aí que amanhã eu vejo o que faço contigo. Gráfico de 60 minutos. Vamos ver se tem uma operação técnica bonitona aqui. Não tem operação técnica bonitona. Quem está comprado, está comprado pelo risco. Com essa correção aqui, vai ter o pessoal querendo comprar o rompimento do topo. Se você quer linha no vídeo de abertura de mercado de amanhã, coloca nos comentários. Compartilhe o nosso vídeo. Muito juízo. Seguimos juntos sempre. Claro, se Deus quiser. Tchau. Tchau.